Na aventura de hoje nós vamos ver o ciclo de vida do beijo do Homem-Aranha com a Arlequina Exatamente, eles vão se beijar até se tornarem deuses aqui no mundo do GTA Então se você tá curioso pra ver como vai ser a versão do Homem-Aranha e da Arlequina Deus Assiste o vídeo até o final E eu já vou adiantar pra vocês que eles vão se tornar muito poderosos e destruir a cidade Bora ver esse vídeo, tamo junto, bora! Ai, meu Deus do céu, eu tô com uma vontade de poder evoluir Por que eu fui passar maquiagem, meu baby cream, meu ice cream na minha cara E ficou todo borrado, meu flash Ai, eu tenho que achar algum bebêzinho, quem sabe o bebê Homem-Aranha Pra ele me dar um peixinho e eu evoluir Mas será que ele vai me querer com essa cara toda borrada? Parece que nasceu uma xibinha e eu estourei e virou uma blanda Eu vou procurar aquele bebêzinho pra ver se ele fez cocô na flora e ele quer me dar um peixinho no rosto É, galera, que negócio doido, né? Parece que no vídeo de hoje os bebês vão ter que evoluir dando beijinhos, exatamente O bebê-aranha vai ter que dar um beijinho na bochecha da bebê Arlequina Pra que ele possa evoluir pra uma criança, talvez E depois dar outro beijo pra evoluir para um adulto Homem-Aranha Super incrível Então se você tá curioso pra saber como que vão ser essas evoluções Assiste esse vídeo até o final Porque eu tenho certeza que vai ter muita doideira e vai ser muito engraçado Beleza? Agora bora pro vídeo, bora curtir isso daí Vambora! Ela é com a bolsa da frente, carrega minha quadrada Já me prende, não arruma nada Irmão, aqui no beco todo mundo é irmão Hoje o meu amigo vai gravar com o meu... Ai, 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 quanto você calça, bebê? Ai, 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 ah, Ai, 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 a cara da frente, carrega minha quadrada Nossa, que fraldão que você tem, hein, Pepechenho? Gostou da minha fralda? Ela é da Supreme Ah, a minha é da Gucci Que isso, que maneiro Você é bebê azequina? Eu sou... Você não achou nada de estranho no meu rosto? Deixa eu ver Ah, tô parecendo culupila Ah, não é culupila, não é culupila Ah, tá muito feia, sabia? Ah, não fala assim de mim Mas o meu irmão sempre fala Ai, menininha da minha idade fica sempre feia Depois que eu não cresço, fica bonita Você não viu minha grosseria? Por que você fez isso com o meu bebê favorito? Bebê, não pode fazer isso Nós não somos do mal Eu sou sim Eu sou bebê a rainha équina E eu tô protegendo o meu namoradinho Eu sou bebê a minha rainha E eu sou salvo pessoas Eu vou salvar a vida dele Não Pronto Não, mas não Foge, foge, tio Foge, tio Foge, tio Caramba Eu sou uma vilã E eu... Ai, você vai ficar nessa briga comigo, é? Eu não posso sair e morrer Isso é errado Porque não... O que é errado aí? Ele vira calvão Ai, meu Deus Olha só, bebê O que você quer de mim Me encher no saco assim, desse jeito? Eu quero que você me dê um beijo na bochecha Pra eu evoluir Senão eu vou te queimar Ah, eu também quero te dar um beijo na bochecha Eu te achei bonita Ah, então eu não preciso te queimar coisinha nenhuma Vem aqui Caramba Anequina A gente virou criança A gente virou adolescente jovem Ai, 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 ai Eu acho que a gente virou criança Olha pra gente Criança, criança Ai, eu adorei Pera aí, agora a gente pode roubar uma moto e dirigir Nossa, olha Mas a sua mão fica gigante Ai, calma Olha pra mim Ai, ai Olha aqui, sabe aqui, sabe aqui Eu sou um adolescente E eu quero... Ai, pronto Vamos dirigir Vai, vai Vai, Anequina Não sei o que eu sou, não Agora nós temos que dar um beijo no lugar secreto Pra gente poder evoluir E aí a gente vai virar adulto de uma vezada Graças a Deus Porque eu não aguento ser adolescente retardada Ai, a maioria é mesmo, né É Você pulou e largou, menino Ai, vamos dar um beijo na estrada Ninguém vai ver a gente aqui Não, ele quer um lugar um pouco movimentado, né É Calma aí, rapaz Ai, ele veio meu primeiro toco Ah, vamos batizar aqui, ó Vem Agora pode ser um pouco de lindana Nossa Que isso, mano É, mas Olha Olha, olha Oi, Anequina E aí E aí, meu amor Agora eu estou adulta Essa Arlequina tá incrível Olha só Eu te achei com essa roupa muito legal Sério mesmo Eu nunca tinha visto essa roupa Ué, mas por que tem o símbolo do Batman atrás de você? Ai, porque... Olha só a rebolada, gata Agar na bolsa da Fêndica É uma nada É Ai, mas ela tá cagada ali Ai, você tá cagada Não Não É machete que boa Água sanitária Ai, água sanitária Eu tenho certeza Ai, ai Vamos lá, então Aqui Legal Vamos dar uma volta de motoca com a Arlequina Arlequina, olha só Eu queria te levar pro encontro Vamos ver teu crime Será que a gente consegue virar gigante agora? Gigante? Ai, eu acho que não Não, Arlequina Só a Momi consegue ficar gigante Mas a gente já conseguiu dar duas evoluídas super incríveis E agora eu quero ver se a gente consegue se tornar deuses Nossa Isso seria demais A gente poderia dominar a cidade Beleza Mas pra gente virar... Pra gente virar deuses vai ser muito louco A gente vai ter que dar um beijo super romântico de amor verdadeiro Vamos lá, então, Arlequina Chegamos aqui no lugar Vem, sai dessa moto E vamos logo dar um beijo de amor verdadeiro Vamos lá, então, Arlequina Vem Vem, que é bom verdadeiro Uaaaaaah 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 Eu virei Arlequina Eletra Eu virei Homem-Aranha Espírito E agora nós temos super poderes Uaaaaaah 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 Nós conseguimos destruir tudo, meu docinho Olha isso Não, só ele está Bum Isso foi incrível Eu adoro Ser super poderoso Deus Bum Uaaaaaah É demais, meu amor Vamos acabar com a cidade Não, eu sou o Homem-Aranha Eu não vou acabar com a cidade Eu vou salvar as pessoas Do bem Vai, amor Distraia o carro da cerveja A cerveja faz mal O meu poder Toma Toma Isso é incrível Yes É, parece que isso foi muito louco E eles ficaram bem doidões Eu espero que vocês tenham curtido Até a próxima brincadeira E tchau